Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar ensinando pra vocês aqui a como está resolvido o problema de notificações que não estão chegando no seu celular, né? Às vezes você está num aplicativo recentemente, aquele aplicativo sendo de mensagens ou de vídeos, ele geralmente gera notificações se você não está recebendo notificações que deveria receber daquele aplicativo, né? Pra estar resolvendo isso é bem fácil, tá? Basta você acessar o seu pagão de aplicativos, vem aqui em configurações. Aqui nas configurações você vai descer e procurar os seus aplicativos do aparelho, tá? Vendo aqui, descer um pouco, opa, tá aqui. Aqui o painel de aplicativos do seu aparelho, você vai clicar em cima. Clicando em cima você vai vir aqui, vai descer um pouco e vai procurar o aplicativo que você deseja receber notificações, né? Que no caso não está entregando. No caso aqui eu vou usar o Facebook de exemplo, esse aqui não tem nenhum logado, mas você vai ver notificações. Aqui pode estar desativado, tá? Geralmente pode estar assim. Você pode ativar aqui e configurar as notificações do seu aplicativo. Configurando aqui, opa, aqui eu não posso entrar porque eu tenho que logar com a conta. Mas provavelmente você vai vir e vai ser direcionado diretamente para as configurações de notificação do aplicativo, né? Mas aqui ativando essa opção você já vai estar recebendo as notificações normalmente do aplicativo que você deseja, tá? Bom, o vídeo é esse pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!